Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos brincar aqui de automobilista e como não poderia deixar de ser, vamos com os clássicos na pista mais clássica do automobilismo brasileiro. Vamos para Interlagos, a versão antiga, a versão longa, de quase 10 km de extensão. São 10 minutinhos de corrida, eu estou pilotando o Fusca, que foi dentre os 3 carros novos, os clássicos, o Passat, o Gol e o Fusca foi o carro que eu mais gostei, carro de tração traseira, bastante arisco, bem difícil de controlar nas curvas, vamos brincar com ele, vamos tentar sobreviver a esses 10 minutinhos aqui. Inteligência artificial em 100%, nenhuma ajuda, como tem que ser, vamos lá. É isso aí, largada lançada, vamos começar em terceira marcha aqui. A inteligência geralmente é um pouco lenta nas primeiras voltas, mas ela engana, viu? Muito bom. Estou fazendo uma gravação off-screen, que nem eu fazia antigamente, só que ao invés de ter a câmera na minha testa, eu estou com ela aqui do lado, acho que vai ficar mais legal. Sei lá, opa, não tem 5 marchas isso aqui, esqueci. A gente vai fazer um ponta-ataco. Acho que esse jeito aqui vai ficar, eu fiz uma vez assim, gravando desse, com essa câmera fixa, na minha lateral, uma corrida de stock car mesmo, de automobilista mesmo, quando era game stock car ainda, eu acho, sei lá. Ou já era automobilista, não lembro. Ahn... Left side, on your left, keep right, keep right, keep right, keep right, clear left. Era um... esqueci que carro, ele disse o bicho, eram os Lancers. E se não me engano em Ribbon era um preto, a corrida durou 5 minutos que eu bati em algum muro, não lembro. Enfim... Voltando aos velhos tempos aqui, tem gente que prefere que eu faça vídeos assim. Mas é que com o Oculus Rift a imersão é tão grande, tão diferente, cara. Que não tem como voltar, viu. Eu pretendo fazer a... Os vídeos de realidade mista, Mixed Reality. Tem bastante vídeo legal no YouTube disso. Nossa senhora... Ahn... Mas... Eu preciso pensar em uma estrutura legal aqui. É difícil. E de um modo que não... Emporcale meu quarto. Olha o gozeta. Que legal, cara. Comer. Cuidado à esquerda. Cuidado à esquerda. O BX. Falei, é um dos primeiros carros que eu lembro que meu pai teve um branco. Uh, meu Deus. Nem sei se esse é o BX, né? Ou é o Gol S. Eu sei que tinha dois goz desse tipo aí. O S e o BX. O S e o BX. Depois teve o GTI e tal. Mas... Desse jeito bem... Pelado. Deve ser um dos dois. Dois. Ai, caralho. Cuidado à esquerda. Cuidado à direita. Cuidado à direita. Cuidado à direita. Cuidado à direita. Cuidado. Cuidado à direita. 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 Right side, car right, keep left. Keep left, clear right, clear right. A gente espalha um pouquinho aqui. Uh, meu Deus, vai doer. Caramba! Right side, on your right, watch your right, clear. Mais uma vez, é bastante instável nas curvas, cara. Claro, mas sem ajuda. Uh! As vezes quando o carro ta muito instável, é bom já colocar a quarta marcha ou subir de marcha um pouquinho antes do que você faria normalmente pra... acalmar o motor um pouquinho, senão correr o risco de distracionar mais ainda o carro. Então você coloca a quarta marcha, acelera, que ele vai acelerar de maneira mais tranquila. E aí a própria aceleração vai estabilizar ele. Cinco minutos faltando, ó. Deu praticamente uma volta e meia. Talvez dê quatro voltas. Eu não lembro como que o automobilista lida com o final... o tempo zerado. Se ele termina... Se você... Se o tempo zera e eu vou estar no meio da volta, eu não sei se ele deixa você terminar só a volta. Ou é... X minutos, mais uma volta. Nossa, eu to ficando pra trás. Calma! Calma! Muito bom, muito bom! Vamos deixar a interesseira, vai. Vamos deixar a interesseira, vai. Olha isso! Caramba! O carro fica... Esquisito ali, cara. Que duro em cima da minha frente, né, amigão? Nossa, eu devia ter... Esperava um pouco mais pra subir de baixo. Quem não tem um lado da minha frente? Parece uma снятira... O carro fica só perto. Eu tenho um lado na minha frente para subir de baixo. Deixa o filtrar, deixa o carro estabilizar, e aí acelera só para consertar a traseira. Mesma coisa aqui. Ó, você vai começar a perder a traseira porque você está fazendo a curva muito rápido, dá uma aceleradinha aqui, a frente vai para frente e a traseira estabiliza. Isso para carro tração traseira, né? O carro tração dianteira é um caos. O carro tração dianteira você senta e chora. Porque aí a dinâmica é totalmente diferente. Com a tração traseira você vai acelerar, a parte de trás do carro vai sentar no chão. Vai dar mais peso para a parte de trás do carro. Muda bastante o centro de gravidade e aí, beleza, a roda de trás estabiliza. Você consegue sobreviver a mais uma curva. Na dianteira não, na dianteira vai ser um caos. Eu não sei explicar na dianteira, vou ficar quieto. Mas o que eu ouvi falar já bastante é para tentar não ficar dando toquinhos nas curvas, tipo assim. Porque isso faz o carro sair de frente muito. Já que a roda, toda a parte da frente do carro é que faz todo o serviço. Ela vai fazer o carro virar, fazer o carro acelerar, então é muito mais sensível, muito mais importante. Odeio carro tração dianteira. Vai ser proibido correr com carro tração dianteira. Um minuto faltando. Minha... Olha, esse carro está esquisito. Vamos ver se ele não começa a... Melhorou um pouquinho aqui, mas... Olha, de novo, mesmo lugar. Que estranho, cara. Tá bom, pelo menos... Agora eu aprendi a lidar com isso. Jesus, amado. Nossa. Esses carros... Não tem nada a ver com velocidade, tem a ver com sentir ele na curva, tentar controlar cada detalhezinho do bicho aqui. Enfim. Vamos lá, volta pro final. É o que eu falo. Os carros mais legais de pilotar são os... Os que deixam a velocidade pura de lado e focam mais na... Na pilotagem, na... No controle dele. Tem uma luz aqui apagando e... E acendendo que está me incomodando, nossa senhora. Muito bom. E as zebras aqui de Interlagos, nessa versão, são zebras altas. Nós temos nossos carros, nos carros mais na frente. A gente tem muitos lá na frente, já, ó. Ai, 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 alai, ai, 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 ai. Uh, meu deus. Foi muito agressivo Muito agressivo na curva Não, não, não Nossa senhora Volta Meu Deus Dois erros bizarros seguidos um do outro Para deixar o canal com a marca registrada dele Ui Freia, freia, meu Deus Freia, freia, freia Clear, right Cuidado na sua direita Keep left, clear Vamos lá, né Remar de novo aqui nessas curvas finais Nossa Jesus Estou ficando sem gasolina Sem controle Que beleza Nossa É isso aí, né Como não poderia deixar de ser O carro Ele é meio esquisito Nas curvas de baixa velocidade Parece que Ele desiste de ir para frente E resolve dar uma rodadinha Ali foi meio estranho Olha Não sei Deve ter alguma explicação lógica Para isso Sou eu que não estou sabendo Pilotar direito Mas o que é estranho Mas o que é estranho é E é isso aí, senhores Finalzinho de corrida Tentar atingir 200 por hora Atingiu 200 por hora É isso aí Espero que tenham gostado De mais esse vídeo Mais um vídeo dos clássicos Aqui do AMS Automobilista Uma pena que não tem Apoio ao Oculus Rift Mas quem sabe Na próxima Empreitada da Razer A gente tem alguma coisa assim Faz falta Mas é legal demais Brincar um pouquinho Com esse carro aqui Quem sabe Eu me inscrevo em algum Campeonato dele Para ter algum estímulo maior Mas se você tem o jogo O simulador Vai sem medo Porque é muito legal E é bom Porque é um conteúdo Brasileiro Que não costuma ter De jeito nenhum Em outros simuladores Vamos fazer os cavalos de pau Deixa quieto É isso aí Então pessoal Falou Tchau 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 tchau